Olá, pessoas queridas da internet, tudo bem? Meu nome é Ana Paula Siqueira, sou especialista em direito digital. Bem-vindos ao nosso canal, que hoje nós vamos conversar sobre lei geral de proteção de dados e as escolas. Principalmente escola aí do ensino infantil, fundamental, médio, enfim. Bora lá? Já se inscreveu no canal? Canal educacional? Gosta do canal? Compartilha com os amigos? Não gosta do canal? Compartilha com os inimigos? E eu gostaria de falar principalmente sobre algumas perguntas que eu tenho recebido no Instagram. Já segue a gente lá? Estou deixando aqui embaixo. Arroba Ana Paula Digital, para educação digital, ou arroba Ana Paula LGPD, se você quiser saber mais sobre lei geral de proteção de dados. Enfim, o que acontece? Nós estamos vendo, principalmente de pessoas que ainda não se adaptaram à lei geral de proteção de dados, que o furto de fichas físicas. O que isso quer dizer? Fichas físicas são todos aqueles papéis onde estão histórico escolar, nome, RG, CPF, endereço, dados médicos, etnia, religião. Então, absolutamente tudo isso nós temos, dados pessoais e dados sensíveis. E o que acontece? Muitas vezes, essas fichas são subtraídas por funcionários que não têm ética e, obviamente, notoriamente desonestos para passar isso para os concorrentes. Por quê? A ficha física é roubada? Ela é tirada do lugar? Não. São fotografadas essas fichas, se passam para os concorrentes e, obviamente, o concorrente, a escola concorrente tem uma informação privilegiada e, sim, vai poder oferecer mais benefícios ou ainda fazer uma captação de clientes, até de uma forma totalmente ilegal e antiética. Tá certo? Então, no caso do funcionário que faz esse tipo de fotos, ele pode ser, sim, mandado embora por justa causa, né? Porque, afinal, é a total e completa quebra de confiança, no caso do empregador, sem contar aí dos prejuízos que ele vai sofrer na esfera criminal. Tá certo? Que existem tipos penais bastante específicos, né? Para essa questão do sigilo comercial ou empresarial. E, obviamente, que dados de crianças e adolescentes é um ponto nevrálgico da escola. Uma vez que, todas as vezes que dados de crianças e adolescentes são subtraídos, não apenas a lei geral de proteção de dados é violada, mas também nós temos uma violação direta ao Estatuto da Criança do Adolescente. Então, é muito importante que você, que é o administrador escolar, a minha sugestão é que você tenha um departamento de compliance e um departamento de segurança da informação focado na segurança da informação dessas crianças e desses adolescentes, justamente para quê? Para promover ou anonimização ou pseudo-anonimização desses dados. Tá certo? Então, isso vai fazer que, se eventualmente esses dados em nuvem sejam subtraídos e caem na Deep Web ou na Dark Web, realmente com a criptografia de dados, os dados dessas crianças estejam um pouquinho mais seguros, tá? Mas nós sabemos que absolutamente tudo pode ser, qualquer sistema pode ser invadido, né? E a LGPD, você vai sofrer as multas uma vez que você não fez a implementação, tá certo? Que vai ter vazamento? Vai. Essa é uma certeza que você tem que ter na vida. A grande questão é, você tem um procedimento para quando esse vazamento ocorrer? Essa é a parte mais importante. Já deixa o super joinha aqui no vídeo e a gente se vê na semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho